Pessoal, a minha cancela de hoje, vamos pensar bem, eu quero justamente conversar com vocês, porque eu quero falar sobre essa divinização da mediocridade, né? Essa divinização que você às vezes coloca no pedestal aquelas pessoas que talvez vocês não precisam colocar, né? E geralmente esse casal sempre me chamou muito a atenção, mas eu quero falar de uma pessoa só em específico, que eu me refiro à Virgínia, que é casada com o Zé Felipe, né? A Virgínia, eu acho que ela surge ali no momento na vida do Zé Felipe, aonde mexeu com uma, mexeu com todas, né? Aonde ela tem um trabalho extremamente engajado junto no feminismo e faz absolutamente tudo acontecer para ela, né? Faz tudo realmente girar em torno dela, né? E aí eu vejo, Virgínia lançou produtos e foi um sucesso. Virgínia alavanca não sei quantos milhões, porque a Virgínia ganha milhões nas redes sociais, porque um post da Virgínia custa 200 mil reais, né? E tudo isso, assim, aquelas cifras, né? Que daí você para para observar, começa a entender e pesquisar, você fala, um dia isso vai dar ruim, né? Um dia isso realmente vai vir de frente em absolutamente tudo que está acontecendo E que, infelizmente, como leva o rosto, o nome e a cara da Virgínia, sem dúvida alguma a cancela é para ela, né? E eu digo isso porque Quando você lança um produto e você licencia um produto, você não tem que ficar só agregado ao quanto você vai ganhar E ao quanto você vai vender e usando os seus seguidores ali como verdadeiras cobaias, na verdade Para ver se vai dar certo ou não Nem que para isso você tenha que queimar o rosto das pessoas e ter ali uma queimadura de terceiro grau Como foi o que aconteceu com as pessoas que usaram ali a base e também alguns produtos da Virgínia Inclusive ácidos hialurônicos ali, né? Isso veio a público, isso foi pautado, isso foi divulgado na própria internet Isso veio de frente também quando eles usaram a imagem da dermatologista Renata Souza de uma forma criminosa Não era a imagem dela, não foi ela Pegaram a fotografia dela e colocaram ela no produto como se ela fosse a responsável pelo produto E não é ela Ou seja, isso é crime, né? Isso é um 7-1, isso é estelionato Então até que ponto isso realmente vale a pena? Até que ponto vale você enganar os seus seguidores? Até que ponto vale você enganar o consumidor? Ao ponto só para você faturar e enfiar os seus belos milhões no bolso? Hein, dona Virgínia? Ah, a culpa não é minha, a culpa é do fabricante que se dane Que está levando o teu nome Que tivesse um pouco mais de responsabilidade antes de assinar e licenciar produto por aí E achar que você está lacrando ou ficando milionária através de um produto que custa exatos R$199,00 mais R$0,99, R$200,00 obviamente Pra quê? Pra que você possa colocar o seu belo dinheiro no bolso Aí a We Pink, né? Que foi a marca que realmente lançou absolutamente tudo E colocou os produtos da Fofa ali disponíveis no mercado E começaram a faturar milhões em cima de toda essa história Agora, simplesmente só vale a pena quando você enfia o seu dinheiro no bolso? Nem que pra isso você tenha que comprometer a saúde da outra pessoa, o do consumidor? Que história é essa, dona Virgínia? Aí agora você fica quietinha, né? Você não fala absolutamente nada sobre o assunto, né? Agora, quando é pra vender e colocar o produto ali na internet Pra faturar bastante, vender Vender em todas as mídias, vender em todos os e-commerces Aí vale a pena, né? O produto tá vendendo, o Pix tá entrando na sua conta Então tá tudo certo Agora, o que fizeram foi muito feio Aí veio o rapaz na internet Que desvendou absolutamente todos, mas todos os podres da Virgínia Agora eu quero ver a internet vir atrás de mim Quero ver o pessoal vir atrás de mim falando o seguinte Ah, porque você tá falando dela porque você tá com inveja Inveja? Inveja do quê? Inveja de realmente lançar um produto que coloca ali o rosto das outras pessoas Com queimadura de terceiro grau? É isso que é inveja? Nossa, que coisa boa, hein? Ai, foram algumas pessoas Não foram todas Que se dane Que se dane O produto tem que ser dermatologicamente testado Tem que ser usado antes Tem que ser comparado Tem que ser efetivado Mas não querem gastar com pesquisa Essa é a grande verdade Porque o mais caro de um produto É a pesquisa A pesquisa, às vezes Você tem que investir milhões em pesquisas de um produto E talvez esse pessoal não esteja afim ou preparado Aí pega qualquer oficina ali de porco, na verdade Ou uma fábrica de fundo de quintal E começa a produzir produto para os outros Para vender Porque tem ácido hialurônico Porque isso aqui aumenta você Faz isso Para, né, pessoal? Acho que já está na hora, realmente De dar uma estancada nessas histórias E parar com essa divinização da mediocridade Achando que é porque é fulano, beltrano Porque tem milhões de seguidores Que o produto vai ser maravilhoso Que o produto é fantástico E que tudo isso não passa, realmente, de uma loucura Das pessoas que estão contra a Virgínia Ah, a culpa não é dela É dela, sim A partir do momento que ela assina A partir do momento que ela embolsa A partir do momento que ela coloca o próprio O bom dinheiro do bolso Minha filha, meus filhos Vocês podem ter certeza de uma coisa Ela tem, sim, responsabilidade Pelo menos 80% da responsabilidade ali é dela Porque o fabricante, ele tem responsabilidade na fabricação Agora, quem impulsiona a venda Quem coloca o produto no mercado Quem vende, quem faz absolutamente É a Virgínia Ela que tivesse se preocupado Tivesse se preparado um pouco mais Antes para lançar esses produtos Que realmente estão fazendo mal no mercado Essa é a grande verdade Fazendo mal para quem compra Fazendo mal para os consumidores Então eu acho assim Parar com essa história De que porque a fulana de tal Que tem milhares de seguidores Ou seja, a Virgínia Ou seja, a outra Ou seja, a fulaninha Ou seja, quem for Está oferecendo para vocês Vocês vão lá e embolsam Colocam às vezes o dinheiro suado de vocês Justamente para ficar comprando essas bombas É isso que acontece E a dona Virgínia teria que vir realmente A público e explicar E falar Porque o público merece uma satisfação O público merece ter no mínimo Uma fala da Virgínia Para que ela venha falar e colocar Olha, me desculpa Eu não testei Ou eu conto com o apoio de vocês O que vocês ficarem sabendo por aí Vocês me avisam Ou só vai usar a internet realmente Para encher o seu belo bolso de dinheiro E não tomar uma atitude Agora eu quero saber Se ela realmente também Além disso Se ela entrou em contato com essas pessoas Que foram acometidas Pela desgraceira Que fizeram no rosto das pessoas Teve gente que foi parar no pronto-socorro Com queimadura de terceiro grau De terceiro grau Ou seja, isso é muito sério A gente está falando de saúde Como teve também Aquela marca lá Que eu não vou falar o nome Que a menina foi passar a pomada Na sobrancelha e ficou cega Ou seja, tem que parar com essa divinização Parar com isso Primeiro Vai ver se o produto é bom Vai atrás do fabricante Antes de você comprar Tenta observar Não saem comprando Colocando o dinheiro de vocês Em qualquer lugar Tenta pesquisar Saber se o produto é bom mesmo Não é através de embalagem Não é através de nome Não é através de nada Que você compra um produto Você compra um produto Através do que? Através da responsabilidade farmacêutica Se tem um farmacêutico sério Assinando isso por trás Se é dermatologicamente testado Se existe um posicionamento Se a Anvisa autorizou Como que foi o processo da Anvisa Tudo isso vocês tem que ficar sabendo E não simplesmente A pulso no ímpeto Porque a Virgínia está oferecendo Porque a Virgínia está vendendo E daí que a Virgínia está vendendo E daí É isso que vocês precisam entender Não é assim que a gente Formata um produto Não é dessa forma Que a gente coloca um produto No mercado Tá certo? A gente coloca assim A partir do momento Que o produto tem a credibilidade E quem é a Virgínia Com credibilidade Para colocar produto no mercado? Quem é? Surgiu ontem Através do Zé Felipe Para mim ela não é Ela não deixa de ser A esposa do Zé Felipe E a sogra E a Nora do Leonardo É isso que ela é Absolutamente mais nada É influenciadora Influenciadora de quê? De quê? Para vender produto? Para mim na verdade Ela tem uma loja Essa é a grande verdade Ela abre a lojinha dela Lá com seguidores Oferece Queima a cara de todo mundo Fecha a loja E vai embora Garante o seu belo dinheiro Seu rico dinheirinho E pronto Chegou Acabou Não quero mais falar Dessa história Não quer falar Mas vai ter que se pronunciar sim Vai ter que se pronunciar Vai ter que vir a público E falar exatamente O que está acontecendo Porque não é justo Principalmente quando vocês usam E utilizam Da foto De uma médica Que pouco estava sabendo Da história E vocês usam A foto da médica Sem a autorização dela E muito menos Sendo a própria médica Que fez a história Então vamos parar Com essa brincadeira Vamos parar Com essa história toda Porque o que vale Na verdade É a credibilidade E não a vontade Incessante De ficar milionário De um dia para o outro Essa é a grande verdade Porque a internet Está dando esses parâmetros Então você pode ficar milionário De um dia para o outro Ou seja De uma forma Extremamente bacana Mas de uma forma Extremamente pontuada Que você Quando eu vejo as pessoas Ganhando rios de dinheiro Ou rios de dinheiro Por trás Eu fico me olhando Porque eu trabalho Há 25 anos Há 25 anos Eu estou no mercado De televisão Graças a Deus Eu conquistei absolutamente Tudo o que eu quis Na minha vida até hoje Mas através de muito trabalho E suor Muito trabalho e suor E quando eu vejo essa gente Ganhando milhões Trilhões Desculpa Alguma coisa tem Alguma coisa tem Silvio Santos já dizia um negócio Quando você vê Uma Gente dizendo Que está ganhando milhões Por dia Por hora Seja lá o que for Pare E analise Porque alguma coisa errada Está por trás Porque ninguém ganha dinheiro Dessa forma Ninguém ganha dinheiro Dessa forma Então Ou Ou Não está pagando imposto Alguma coisa está acontecendo Isso vocês podem ter certeza Então ela deveria virar público sim E engatar a primeira E falar Por que que está acontecendo O que que aconteceu de verdade E não simplesmente Querer passar batido Tentando agora Fazer cortina de fumaça Com outras histórias E pouco se deixando Para o que está acontecendo Com a linha de cosméticos dela Que levou inclusive gente Para o pronto-socorro Com queimadura de terceiro grau Essa é a grande verdade E eu quero ver Eu quero que a internet Venha para cima de mim Mas venha com força Mas com força Falando que ela é ótima Ela lacra mesmo Quem é você Para falar da Virgínia Eu posso dizer uma coisa Eu não posso ter Milhões de seguidores Como a Virgínia Gostaria até de ter Mas não tem Não tenho essa quantidade De seguidores que ela tem Porque você pode ter certeza Que se eu tivesse A quantidade de seguidores Que ela tem Eu jamais Eu jamais Usaria os meus seguidores Para fazer O que ela faz Com os seguidores dela Porque ela não tem culpa Tem culpa sim A partir do momento Que ela leva o nome dela Numa fórmula A partir do momento Que é um produto Ah a culpa é do fabricante Não, não é não A culpa é dela Ela que tivesse Batido o pé Testado isso Um ano Dois anos Antes de lançar no mercado E não simplesmente Ah vamos fazer Embalar e vender Porque o que importa É o dinheiro O que importa É o que está acontecendo Tá certo? E eu vejo muito disso No mercado E isso está acontecendo demais É cápsula Que vendem A torto e a direita Para você tomar Para emagrecer É a outra Que cresce unha Cresce cabelo Cresce isso Cresce orelha Cresce ouvido Cresce nariz Cresce dente Cresce absolutamente Tudo em todo mundo Agora Cresce o que? Cresce rabo também Calda Você já vê Neguinho com calda Avatar na rua Sabe? Por quê? Por causa desses lixos Na internet Que estão vendendo E eu vejo O povo artista Segurando frasco De medicação Gente Está todo mundo louco Oferecendo Ah emagrece Como que você vai Tomar remédio Assim de uma hora Para outra Tomar cápsula Que você nem sabe De onde vem Para que que é E como foi manipulada Conduzida E o que que tem Dentro desse bicho Você vai ficar tomando Enfiando goela abaixo Ninguém sabe O que acontece Pessoal Para com isso Para com essa divinização Da mediocridade Achando que Porque tem milhões De seguidores É porque é o Deus Ou é quase amigo ali Ou então O secretário direto Para Está na hora De parar com isso Para de dar essa força Para esses seguidores Para de dar essa força Para esses influenciadores Que na verdade Não são influenciadores Aí ela fica lá Deslumbrando A Gucci A Balenciaga A Louis Vuitton Que ela compra De roto E vocês vão entrando E vocês vão entrando E vocês vão entrando E aí vocês veem O que acontece Aí um dia Mas um dia a conta chega Eu sempre falo o seguinte Um dia a conta Ela vai chegar O boleto chega E alguém vai ter que pagar Por isso E eu estou de olho Nessa história E eu quero saber Exatamente como que vai terminar E eu quero ver a internet Vindo para mim Falando que ela é ótima Que isso é inveja Que isso é aquilo Ah, para Para Inveja do que? Inveja dela colocar O ácido hialurônico Na cara dos outros Ter queimadura de terceiro grau Ah, que é isso? Vai te catar